Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O governo anunciou a revisão da meta fiscal para 2017 e 2018. Os ministros da Fazenda e do Planejamento voltaram a defender a reforma da Previdência e a reestruturação da administração pública para ajustar as contas. Com uma arrecadação menor por conta da queda na inflação e a decisão de não aumentar impostos, não restou alternativa para a equipe econômica, se não revisar as metas fiscais para este ano e para 2018. Houve uma substancial queda da receita. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, nós estamos, então, esperando em 2017 uma arrecadação menor do que esperávamos há um ano atrás, como foi definida a meta. A inflação está caindo sistemáticamente. Excelente notícia para o país. Muito bom. Vamos deixar isso muito claro. É uma razão de otimismo, etc., para o país, não só o poder de compra dos trabalhadores, consumidores, etc., mas também para a atividade econômica. A meta deste ano passou de um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de 139 bilhões de reais para um déficit de 159 bilhões de reais. Já a D-2018 foi revisada de um déficit de 129 bilhões de reais para um saldo, também negativo, de 159 bilhões de reais. As duas metas terão de ser alteradas no Congresso por meio de projetos de lei. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste dos servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa de economia para os cofres públicos no ano que vem é de 5 bilhões de reais. Para adiar o reajuste, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O governo também vai limitar o salário inicial do servidor em 5 mil reais para nível superior. Os reajustes vão ocorrer com o tempo, de forma gradual, a partir de 30 níveis. A meta é igualar as remunerações pagas pelo governo às da iniciativa privada no começo da carreira. Hoje nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. Então, essas medidas são medidas que vão no sentido não apenas da redução de despesas, mas vão também no sentido da reorganização e da melhoria da gestão da força de trabalho do governo federal e contribuem de imediato, inclusive também, para a adequação das nossas despesas ao teto do gasto que foi estabelecido. O ministro da Fazenda voltou a defender que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. Nós estamos aqui trabalhando com aquela parcela de despesas que podem ser mudadas, ou por um ato executivo, ou por remetendo um projeto de lei para o Congresso Nacional, como, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores e adiar isso por um ano. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu gostaria de enfatizar aqui, para não deixar esta questão fora da discussão, de que achamos vital, importante a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião, minha avaliação, estive hoje em reunião com os líderes do Congresso, a minha avaliação é que a reforma da Previdência vai entrar em discussão e votação proximamente, possivelmente já até o meio de setembro, e eu mantenho uma expectativa otimista de que a reforma tenha grande chance de ser aprovada. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura do decreto que reconhece os supermercados como uma atividade essencial. Nós já temos imagens ao vivo do salão, onde vai acontecer essa solenidade, começa em instantes e será transmitida aqui pela NBR. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.